Olá, vamos fazer mais uma miniatura? A miniatura de hoje vai ser esse telefone celular super fofo. Vamos começar? Para fazer esse telefone nós vamos precisar de uma impressão de um telefone, ok? Pode ser só da tela, se você quiser colocar a marca, você pode recortar a marca também. De um EVA, de uma impressão ao seu gosto, do jeito que você quiser, de alguma estampa colorida que você queira que seja a parte de trás do seu telefone. Você também pode usar aquela maçãzinha da Apple, se você assim preferir. Aquelas revistinhas de preço, de jornal de mercado, sempre tem essas fotos do telefone, ok? Vamos começar? Eu vou cortar aqui o EVA. Vou tirar mais ou menos no tamanho e na largura do telefone. E vou colar. Vou pôr só um pinguinho de cola de cada lado. Vou colar aqui a minha estampa floral. E vou colar bem no meio aqui... A tela do meu telefone. Vou esperar secar um pouquinho. Enquanto seca eu posso pintar a bolinha da câmera de vídeo. Com palito de dente, vou fazer o pinguinho. Vou colocar aqui de lado. E agora eu vou cortar aqui as beiradas. Dessa maneira. Para que fique bem bonitinho. Vou usar o durex transparente. E vou passar em volta para proteger o meu telefone. Só uma volta já é suficiente. Vou tirar as sobras do durex. E tá pronto o meu telefone. Olha que fofinho. Muito fofo, não é? Tem como fazer um pouco mais... Cheio de coisas, né? Mais ornamentado. Só que eu preferi um modelo mais simples. Uma forma mais simples de mexer. E eu achei que esse modelo foi fácil. E ficou muito bonitinho. Ok? Se você gostou, clica em curtir. Clica também no sininho no canto da sua tela. Para receber mais novidades. Tchau. Até o próximo vídeo.